O DJ Nino toca brabo e você gosta pra caralho Isso aqui é funk, caralho, isso aqui não é pop Vem pro baile funk, bebezinha não entra em choque Ela ficou maluca quando viu fuzil e glória Veio de outro estado na tensão do pok Ela ficou maluca quando viu fuzil e glória Veio de outro estado na tensão do pok Ela ficou maluca quando viu fuzil e glória Veio de outro estado na tensão do pok O DJ Nino toca brabo e você gosta pra caralho Ai, ai, ai O DJ Nino toca brabo e você gosta pra caralho O DJ Nino toca brabo e você gosta pra caralho O DJ Nino toca brabo e você gosta pra caralho O DJ Nino toca brabo e você gosta pra caralho Ai, ai, ai O DJ Nino toca brabo e você gosta pra caralho O que é isso?